O cantor Leandro, que chegou a Nova Iorque na quarta-feira, já se encontra aqui no ambulatório do Hospital Johns Hopkins desde a manhã desta quinta, tendo tido uma consulta marcada para as 11h30 da manhã. Durante um tour pelas instalações do hospital, Leandro rezou aos pés desta estátua de Jesus Cristo. O local é sempre visitado pelos doentes que se internam no Johns Hopkins para a busca de conforto espiritual, enquanto aguardam a recuperação física. O astro da música sertaneja deverá ser bem tratado aqui. A Universidade e o Hospital Johns Hopkins reúnem 25 mil profissionais da medicina. Em 18 áreas, inclusive a do câncer, a instituição possui os maiores especialistas e os mais sofisticados equipamentos do mundo. Anualmente, 7 mil estrangeiros vêm ao hospital buscar tratamento e, no caso de Leandro, uma atenção extra. A segurança do hospital está em alerta por causa da imprensa brasileira, considerada muito agressiva em seus contatos até agora com a direção do hospital na busca de notícias sobre o cantor. Tudo depende da análise que os médicos americanos vão fazer dos exames que Leandro trouxe do Brasil. Mas é possível que sua permanência aqui em Baltimore chegue a 15 dias. Num esforço de preservar a privacidade do paciente famoso, nem o nome do médico que o atende foi divulgado. Cláudio Lessa, CBS Brasil, em Baltimore, Maryland. Cláudio Lens. Cláudio Lens. Cláudio Lens. Cláudio Lens. Cláudio Lens.